Oi minha gente eu vou mostrar vocês aqui acho que vocês não conhecem não não sei se vocês conhecem a região de vocês aqui esses buracos aqui que vocês estão vendo buraco de tesoureiro a gente chama de tesoureiro eu vou tirar aqui uns aqui para vocês verem ó tem um ali ó é só um pouquinho a mais eu tiro aqui para mostrar vocês vou pegar um maiorzinho com o pato para mostrar a vocês aqui ó vou mostrar para vocês aqui deixa eu lavar aqui soltar aqui para vocês verem olha gente esse aqui é o tesoureiro chamado esse aqui ó é o tesoureiro ele tem essa sapatinha dele aqui ó é chamado tesoureiro aqui a gente comia de primeiro isso aqui ó ele cresce só mais um pouquinho viu aqui minha gente a pata dele tem uma grande e uma pequena aqui é aqui é chamado de aratu como vocês podem ver aí tem aqui ó 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 aqui tem várias aqui ó não sei nas outras regiões de vocês mas aqui é chamado aratu vermelho aí ó ó tem muito aratu Aqui na frente tem mais E é muito fácil a gente pegar o aratu E é muito fácil E o peixe e o baiaco Não está enchendo a maré E é muito fácil a gente aqui viu E é muito fácil a gente pegar o aratu E aí Esse cantinho aqui é danado para ter mesmo Aqui é perto da crua Onde eles estão comendo E aí, ó, já usa aquela pantolinha, limpa a esquina. E aí Gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí da paisagem aí do Ipacuti. Se inscreva no canal, compartilha aí e até o próximo vídeo. Fiz o todo com Deus.